Eu sou o rapazinho Olha bem para mim Às vezes faço um chifre Giro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Levo a árvore de Natal Com alzinhas é normal É sensacional Sou o Ruka É dia de filhar Com os amigos a brincar No meu quarto a sonhar Sou o Ruka As renas cavalgam Sempre sei parar E é só o amor Que se sente no ar Eu sou o rapazinho Embora pequenino Tenho muito tino Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu!